Esse tutorial é para você que não quer esperar o ritmo bem lento do American Trunk, quer desbloquear tudo de uma vez. Vou pular o tutorial. Escolha a cidade onde você quer começar o jogo. O jogo vai mandar você fazer a primeira entrega. Na hora do estacionamento, se você manobrar o veículo certinho na vaga, ganha mais experiência, mas, na minha opinião, o trabalho não compensa por causa de 90 XP. Desbloqueamos nossa set. Em mercado de trabalho, no começo do jogo, está tudo muito escasso, pagando pouco, e isso é um problema para quem quer subir rápido, sem levar o jogo tão a sério. Aqui que entra o pulo do gato. Feche o jogo. Vamos até a oficina Steam. Você procura por Shiat. Vai aparecer esse monge de experiência e dinheiro. Clique em inscrever-se. Retorne ao jogo e abra o gerenciador de mods. Dê dois cliques no mod que você acabou de instalar e clique em Confirmar Mudanças. Agora, no mercado de trabalho, o preço pago pelos trabalhos está alterado. Filtre por um trajeto curto e faça a entrega. Agora é necessário manobrar o veículo para ganhar mais XP, pois o moge está ativo. Pronto. Com uma simples entrega você ganhou mais de 250 mil em dinheiro e subiu ao nível 43, desbloqueando todos os itens do jogo a caminhões, peças, etc. Distribua os pontos. Você vai conseguir todas as habilidades no máximo. E agora já será possível pegar um empréstimo no banco, o que vai ajudar a alavancar o início da empresa. Ou faça duas entregas, para ter pelo menos 500 mil em caixa. Compre um caminhão e envie para sua garagem. Sugiro comprar usado para economizar. Nesse momento sua garagem só tem uma vaga, então logo será preciso expandi-la. Depois disso, compre mais dois caminhões. Estes serão para os seus motoristas contratados. Nesse momento já é possível desativar o moge, basta ir até o menu inicial, gerente de moges, clicar duas vezes sobre ele depois em aplicar mudanças. E aí retorne ao jogo. Vai aparecer um aviso de erro, pois o jogo detectou que está sem aquele moge, mas você pode prosseguir normalmente. Tendo um caminhão, agora você pode ir ao passeio livre e explorar a cidade. É interessante procurar uma agência de recrutamento, pois será necessário para a contratação dos nossos motoristas. As agências estão marcadas por uma interrogação no mapa, então você precisa ir até o ponto para saber se ali é uma agência de recrutamento. Contrate e envie para a sua garagem. Para crescer rápido, coloque a política de formação em longa distância, assim ele vai buscar trabalhos mais longos, ajudando não só no dinheiro recebido como em um outro ponto em que é necessária essa distância maior, conforme vou explicar mais para frente. Abertura Ela está gravata. Abertura E ative o lançamento. Um dos meios de passar o tempo no American Track é dormindo, mas você só pode fazer isso três vezes. Aí que entra o trabalho de longa distância dos motoristas contratados, podemos utilizar a troca de caminhão para passar o tempo mais rápido, aumentando o dinheiro recebido. Conforme eles forem melhorando, pegando trabalhos mais longe e que exijam mais qualificação, o lucro aumenta. O que eu vou fazer? Em gerente de motoristas verifico qual deles tem a entrega mais longa. Esse aqui, por exemplo, vai demorar oito horas. Então, no canto inferior esquerdo eu seleciono o caminhão dele e vou em dirigir. E aí o jogo avisa que a troca levará oito horas, o que é ideal para nós, pois quanto mais tempo, mais dinheiro recebemos. Essa troca rendeu mais de seis mil em poucos segundos, com motoristas desqualificados. O que eu vou fazer? E assim ficou pronto.